Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui trazendo um recadinho básico pra vocês antes do vídeo galera Que na descrição do vídeo tem o link do baú do criador Através desse link você instala o seu jogo, se você é novo no jogo vai ganhar o baú do criador E esse baú galera, pra quem tá iniciando é muito bom Além disso galera, você também pode agora me apoiar dentro do jogo e é muito fácil Você vai vir aqui na loja galera, vai vir até aqui embaixo E olha só, digitar código galera Então aqui você vai digitar AlexTM do jeito que vocês estão vendo aqui galera E vai dar um ok e automaticamente você está apoiando o criador de conteúdo AlexTM Beleza galera? Olha só que legal Então aproveita e já coloque o código aí na sua plataforma, no seu jogo Pra tá me apoiando aí, beleza? Então bora pro vídeo! AlexTM Blue ести coverage th mais косar Já Resistance Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí